O verão está aí e nós sabemos que as altas temperaturas não dão trégua. E para escapar de tanto calor, tem gente que resolve se refrescar com sorvete ou picolé, não é verdade? Mas isso não é só coisa de gente não. Aqui em Foz, a bicharada do Parque das Aves recebeu um agradinho para aliviar o calorão. Olha só que gracinha. Abacaxi, melão, uva, maracujá. Hum, frutas que vão sair geladinhas para refrescar alguém. Sabe quem? Essas bonitonas aí. As araras que vivem no Parque das Aves. Elas também sofrem com as altas temperaturas do verão. Por isso, para dar uma refrescada, nada melhor do que uma fruta geladinha. ou congeladinha. Mas elas são tímidas e desconfiadas. Olham, analisam, pensam, até que resolvem dar uma bicadinha e sentir o frescor do momento. Para elas, o calor também judia. É sempre importante a gente ficar atento. Então, quando você olha, de repente, você vê um animal com as asas muito abertas. Isso é uma demonstração de que esse animal está tentando trocar calor de uma maneira com o ambiente melhor, com o bico aberto, de repente, com a língua em movimentação, com uma respiração mais ofegante. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter uma sensação térmica de um calor muito, muito grande, a mesma coisa pode acontecer com eles também. Os turistas encantados com a beleza das aves sentiram o calor da cidade e aprovam o imo recebido por elas. Tem gente até que quer tirar uma lasquinha. Olha, eu achei bem especial esse tipo de alimentação que as biólogas oferecem aqui no parque, né? Dá vontade de comer também ali, ainda mais que é natural, né? Saudável. Muito interessante esse sistema de picolé para elas. Achei ótima a ideia, porque com esse calor nem nós aguentamos, imagina eles, né? Nos blocos de gelo tem água, água de coco, frutas inteiras e picadas. Tudo para refrescar e estimular as aves. Mas os cuidados não param por aí. Em quase todos os recintos, a gente tem alguns aspersores de água e a gente tem um cronograma para fazer o oferecimento dessa chuva para eles de maneira aleatória. Então a gente liga isso, a gente tem locais para os animais se abrigarem também, com sombra, puleiros em lugares mais afastados. Então são formas que a gente tem de amenizar o calor. Tudo é pensado para garantir o bem-estar, não somente das aves, mas de todos os animais que vivem no parque. O cuidado reflete na beleza dos bichinhos. Quem e um coro parecem agradecer pelo zelo?